Eu não vim aqui pra emagrecer, hein? Putz, já chegou errado. Só suas madames. Putz. Falei, tá bom, Marília, entra aí, você entra aí. Ela era durona. É. Pá. Marília Mendonça, né? Deus a tenha, uma mulher querida. Eu ia atendê-la, né? Eu cheguei na clínica e lá no estacionamento tinha uma pessoa enorme de moletom preto, o cara põe os óculos e fumando ali na estacionamento. Falei, nossa, Marília Mendonça. Entrei e fiquei esperando ela nem ser. Aí ela entrou na porta, né? Ela falou, eu não vim aqui pra emagrecer, hein? Putz, já chegou errado. Só suas madames. Putz. Falei, tá bom, Marília, entra aí, senta aí. Ela era durona. É. Pá, a bichinha era dura. Sente aí, Marília, vamos conversar. Ah, eu quero cantar a vida toda. Eu amo cantar. Eu ando perdendo shows, minha imunidade não tá boa. E aí, enquanto ela falava, perde 30 quilos. Aí ela continuou. Ela falou, o que foi? Filha, você não quer ter saúde? Sim. Então perde 30 quilos. Eu não vim aqui pra emagrecer. Você não veio aqui pra ter saúde, parar e cantar a vida toda? Olha os teus exames. Insulina alta, triglicérides. Olha isso aqui, ó. Você tem que perder 30 quilos. Ela olhou pra mim. Aí que ela ficou assustada. E falou, tem que perder 30 quilos? É. Como é que eu faço? Eu dei um modelo pra ela. Ela falou, ela emagreceu. Que legal. Quando ela emagreceu, e ela tinha uma cultura e o desejo, e ela dizia pra todo mundo, eu sou gorda, eu quero ser gorda e posso ser muito feliz gorda. Então ela gritou, e tomo cerveja como pizza, sim senhor. Sabe o que ela tinha? Uma legião de fãs, todas de peruca loira, usando saia e bota, iguais a ela. Quando ela emagreceu comigo, eu recebi mensagem desse fã clube dela, bravos comigo, e xingando ela, porque ela havia traído a turba. Puta que pariu. Porra cara, a Marília Mendonça, velho, ela falou assim, olha, tudo é um processo e ciclos, eu tô num novo ciclo, me descobri, adoro estar magra, quero estar linda, e tô nem aí se você quer continuar naquela onda, mandou um recado pras outras. Mindset total, cara. Então, o que que ela... Olha, eu vou contar mais dela, cara. Numa das conversas, ela me dizia assim, naquela época, e eu volto dos shows, eu não entendo esse povo para cá, correndo de domingo, eles não tem o que fazer não, não dá pra tomar uma cerveja, fazer um churrasco no domingo, ficar correndo, que gente sem criatividade, gente besta, né? Eu ficava quieto, porque eu gosto de fazer os esportes. Ah, Marília, cada um tem um estilo de vida, tá bom. Passado dois anos, numa outra conversa nossa, lembra daquele papo? Lembro. Tô correndo. Tô correndo. Como? Eu vou te contar, doutor. Eu sempre quis correr. É que eu tenho as pernas tortas, era grande. Eu nunca achei que eu pudesse correr. Desde que eu emagreci, tô no personal, tô fazendo musculação, todo domingo eu corro e tô feliz da vida. Então, cara, o que existe é um monte de gente que acha que não é capaz de conseguir aquilo que precisa ser feito e coloca um monte de desculpas e vestimentas pra poder justificar o seu insucesso. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti